E aí galera do Canaquara03, beleza? Quem tá falando é o Alexandre E antes desse vídeo começar, eu quero pedir pra quem não me seguir lá no Instagram Segue a gente lá, eu tô deixando o link aí embaixo Que já vai ter... quem me segue lá já vai saber que peixe que eu vou falar nesse vídeo de hoje Que eu dou as informações lá de primeira mão Então é isso, bora lá pro vídeo Aí, nesse começo aí eu já tava abrindo a caixa Pra pôr o peixe pra aclimatar É... vai ser um vídeo bem rápido Porque não tem muito o que explicar da aclimatação Porque o que eu expliquei da aclimatação já tem lá no vídeo do Grama Brasiliense Quem não viu vê lá Mas esse peixe que vem da água animal não é bom a gente fazer o gotejamento igual eu fiz Porque ele ficou 5 dias viajando É... então... se gotejar, dar amônia no saquinho, ele pode acabar morrendo Então é só os 15 minutinhos ali boiando no aquário e depois a gente já solta ele E... já relembrando que o peixe que eu coloquei... é... foi o... gobi yellow atma Eu também comprei 5 neritinas e 5... paguros, mini paguros Não lembro, eu acho que é neritina mesmo São uns caramujinhos bem pequenos É... e é um peixe Já vou dar uma atualização aqui como que ele tá no aquário É um peixe que tá indo super bem no aquário Ele é pacífico com as diversas outras espécies Já fiz um vídeo sobre ele no canal, vou tá deixando o link aí embaixo pra quem quiser lá assistir É um peixe super pacífico Um problema que eu tô tendo é que o meu Nemo Ele é muito atentado E ele tá beliscando o rabo nele Mas... isso eu vou resolver Porque ele já... meu Nemo já bateu em todos os peixes Quem entrou nesse aquário eu resolvi Mas é isso, é um peixe que tá indo super bem E... continue com o vídeo aí Então galera, chegou aqui O meu peixe que eu tava fazendo suspense há tanto tempo Chegou junto com ele 5 paguros e 5... É... É... neritina Eu acho, vou pôr o nome aí que eu esqueci O peixe tá aqui É o gobielo, ótimo A luz tá azul, não dá pra ver direito Mas ele tava de frente pra câmera aqui Deixa eu pegar o... O óculos, vamos mostrar Vamos mostrar É ele aí, ó É um meninão aí E tá... ficou 5 dias de viagem Então ele deve estar bem estressado Então eu vou esperar os 15 minutos e fazer a soltura dele aqui Não vou fazer gotejamento nem nada Vou fazer só igual mandando papelzinho da Acu no Mal Aqui, ó Esse aqui vocês já conhecem, né? Quem segue o canal Mas é isso aí Daqui a pouco eu vou soltar ele lá Minhas paguras e a neritina Valeu Segue a gente lá no Instagram Que eu já tô atualizando por lá Antes do vídeo sair É nóis Galera, eu queria falar uma coisa aqui pra vocês Que essa toca aí na frente Fui eu que fiz, ó Fiz uma TPA antes de ontem Fiz esse buraco aí Com essa intenção dele entrar aí mesmo Agora eu acabei de ligar a luz E ele entrou lá na toca Vamos ver se ele vai ficar aí, né? Ele entrou aí Agora eu tava Pondo o barinho aqui na Aquara Ele entrou e ficou ali Muito bonito, velho Eu sempre quis ter esse peixe aí E ele tá aí agora Acabei de ligar a luz Ó, os corais estão até Abrindo agora É, e é isso aí Vamos ver se ele vai gostar da toca nova, hein? Ele nem nadou muito ainda Ficou 5 dias de viagem É difícil Tá aqui as neritinas Acho que é neritinas São bonitinhas São bonitinhas Tem a casquinha delas São coloridas Diferente E aqui os pagudos Já saíram andando Pra todo lado aí É isso aí Tá aí Aí galera, ó Um dia depois Tá aí nosso yellow watchman Ele veio meio grandinho Mas não sei se ele É, eu acho que tá Juvenil ainda Deve tá com 6 centímetros E ele aí, ó Bonitão Eu fiz uma toca ali Com o intuito dele entrar Ele tá com as pintas cinzas Não quero que ele fique cinza não Vamos torcer, né? Tá com as manchas cinzas Porque quem não sabe O yellow watchman pode mudar Do amarelo pro cinza Mas ele tá amarelão aí Com as pintas cinzas Mas aí, ó Ele ficou na toquinha Que eu fiz pra ele ali E é isso Tá aí o aquário Todo mundo bem Vindo pra frente E é isso, ó Até o Royal Grama O Grama Brasiliense Apareceu aí Pra dar um alô no vídeo E deve que eu enrolei Pra postar esse vídeo Porque já é meu aniversário, né? Aí eu me folguei Mas eu vou editar o vídeo ali agora É isso aí Deixa o like Se inscreve no canal E é nóis Tamo junto Fica aí com as imagens do yellow watchman